Conectou. Aí, pode ir. Opa, uma. Essa ficou boa. Essa dá bem mais, espalha demais, né? Vou aproveitar, acho que até com... Fazer já com... A gente faz com detergente. Detergente daqui, quer ver? Aqui. Ó. Detergente puro. Um pouquinho de água, só. Só para deixar ele mais rápido. Vou fazer assim. Ok. Essa foi boa. Pode parar a gravação? Senão fica muito demorado. Vai. Tá certo. Ó. Ó. Ó.